O cantor norte-americano John Bon Jovi está sendo chamado de super-herói pela polícia do Tennessee. Confira agora o motivo. Conhecido pelas músicas icônicas que atravessam gerações, o astro do rock agora pode ser considerado um super-herói por estar no lugar certo e na hora certa e tomar a atitude que fez toda a diferença. Segundo a polícia de Nashville, no Tennessee, o músico estava no meio de uma gravação de um videoclipe do novo álbum e uma ponte de pedestres quando notou uma mulher parada no parapeito prestes a se jogar. Nas imagens de câmeras de segurança, o artista e uma outra pessoa são vistos andando em direção à mulher. O cantor então conversa com ela e a convence a voltar para o lado de dentro. Ele ajuda a mulher a passar pela grade e, no fim, os dois se abraçam. Toda a ação durou aproximadamente um minuto, mas que salvou uma vida. Segundo testemunhas, enquanto o John tentava convencer a mulher de não pular, membros da equipe dele ligaram para a polícia e para a emergência e todos esperaram com ela até a chegada dos paramédicos. O nome da mulher não foi divulgado e o cantor também não comentou sobre o assunto. Importante mesmo é ajudar, né? O chefe da polícia de Nashville elogiou a ação de John Bon Jovi e disse que é preciso que todos se ajudem a manter uns aos outros seguros.